Um golpe que envolveu religião, fé e saúde. Em várias cidades do Paraná, cerca de 20 pessoas dizem que foram vítimas de estelionato e registraram queixa na polícia civil. Essas são as vítimas do golpista e por medo elas preferem não serem identificadas. Mas contam como tudo aconteceu. Através disso nós começamos a frequentar e fomos sendo envolvidos no trabalho dele ali, em partes de ajudar a fazer as romarias para aparecer, contratação de ônibus, levantar valores para pagar hotel, para as estadias lá. E aí quando nós vimos, nós estávamos atolados em dívidas. E aí quando procuramos sentar com ele para fazer um acerto, ele falou que nós não íamos mais fazer romaria. e agora ele anda falando por aí que nós damos um golpe nele de 40 mil reais. Na verdade, esse valor nós temos para receber dele. O acusado é Írio de Oliveira, morador de Medianeira. De acordo com as vítimas, Írio se aproximou dos fiéis por meio do padre responsável pela igreja matriz de Medianeira. Ele afirmava ter um dom que lhe foi dado pela Nossa Senhora da Aparecida e que com isso poderia ajudar as pessoas a descobrirem as causas das doenças. O trabalho espiritual ganhou fama e o acusado começou a cobrar pelas consultas. Nós tivemos acesso com exclusividade a uma carta escrita pelo padre no dia 18 de novembro de 2014, depois que descobriu os golpes. Na carta, o padre pedia a Írio, o acusado, que desfizesse a farsa e contasse toda a verdade à comunidade cristã. Mais de um ano se passou e nada mudou depois dessa carta do padre enviada ao acusado. Essa outra vítima de Matelândia conheceu Írio dias antes de um assalto que sofreu em agosto de 2015 e quase morreu. Quando saíram, eles fizeram um levantamento de dinheiro, uma certa quantia, e passaram com confiança na mão dele para ele passar para mim. Só que eu não sabia, eu não sabia se passou quase mais ou menos uns três meses. Aí várias pessoas desse pessoal que foram lá começaram a me perguntar se eu tinha recebido esse dinheiro. Falei, mas que dinheiro? Que eu não sei de nada de dinheiro. Não, que nós fizemos uma vaquinha, um deu três mil e pouco, outro deu duzentos e ele uniu-me para passar para vocês para ajudar. E daí é onde que eu descobri que esse dinheiro ficou tudo para ele, que daí ele segurou para ele. Em nossa passagem por Medianeira, encontramos o acusado em frente à Igreja Matriz, no centro da cidade. Ele nega ter agido de má fé, mas confessa que errou. A verdade não é estelionato, que eu concordo, que eu peguei esse dinheiro emprestado, entendeu? Mas estou afim de pagar, no entanto, que eu vim conversar primeiro com o padre, certo? Para depois ir em casa de cada um. Algumas vítimas já registraram o caso na Polícia Civil de Matelândia, mas o delegado responsável não foi encontrado para comentar o assunto. É revolta, bastante revolta. Tem muita gente, então o que eles querem é justiça, né?